Se quer me conquistar, se quer me namorar Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelardo, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Você não é inscrito ainda? Porra, tô pra chegar as penta mil aí. Gusta não, né? Deixa o seu like, ativa as notificações pra receber todos os meus vídeos. E hoje eu vou falar um vídeo com muita gente, tava querendo que eu falasse, que são essas músicas não muito conhecidas do RBD. Claro, se você é fã já há muito tempo, provavelmente você conhece todas elas. Mas se você é um fã novo, você que tem uma galera muito nova aqui no canal que pegou o Rebelde na reprise do SBT, tem gente que começou a assistir depois que eu fui pro Netflix, enfim, tem uma galera nova chegando que talvez não conheça alguma das músicas que não entraram no CD ou, sei lá, não fizeram tanto sucesso. Vou fazer um top 10 músicas não tão conhecidas do RBD. Se você não conhece alguma, já vai tacando o dedo no seu teclado aí falando aqui embaixo qual que você não conhecia, ou se você conhecia todas. Beleza? Partiu pro vídeo. Em décimo lugar, é uma música que eu acho que todo mundo deve conhecer. Ai, eu amava, porque é uma música muito acelerada e acho que foi talvez o primeiro feat do RBD, não lembro, talvez. E eu sempre gostei de músicas rápidas em espanhol, sei lá, em inglês, mas em inglês eu não sabia cantar, mas em espanhol porque aí você tinha que cantar rápido. Eu achava desafiador, então eu gostava. E em décimo lugar, é... Amava essa música, gente. Não sei porque eles nunca fizeram um live, não sei, mas é maravilhosa. Em décimo lugar, talvez também vocês conheçam, se bem que eu já falei sobre essa música em algum vídeo meu. E tinha gente que falou, nossa, não faz ideia. Então, sei lá, se você não faz ideia também, Tiziano Ferro gravou uma música chamada É Regalo Più Grande. Um presente é Più Grande. Ai, eu não sei como é que é italiano, gente. Não sou obrigado por falar todas as línguas do mundo também. E aí ele fez a versão É Regalo Mais Grande, onde ele canta sozinho, e uma outra versão onde ele convidou duas vezes RBDs, que no caso são Anaí e Dulce Maria. E ficou assim. Maravilhosa, melhor versão. Você pode ouvir que acho que ele gravou com outras pessoas também pelo mundo, tal. Melhor versão. E a regala mais grande é com Dulce Maria e Anaí. Amor negado, amor roubado e nunca devuelto. Amor tão grande como é o tempo em ti, me pierdo. Amor. Quero donar tu sonrisa a la luna, se que de noite a quem la mire, pueda pensar em ti. Eh, eh, eh. O 8º lugar é uma música que o RBD gravou em parceria com alguns dos artistas, Kudá e Isa Gonzalez e sei lá, que é Estar Bien. Em sétimo lugar, é uma música que o RBD gravou pra Copa de 2006, se eu não me engano. Se eu me enganei. Que é um hino que eles fizeram maravilhoso. Eu amo. México. México. México, México. Vamos, vamos, que sí se puede. Em sexto lugar, é uma música que já é conhecida no México. Foi o RBD que gravou e tudo mais. Mas eles já se apresentaram, eles já cantaram. Coloca duas versões aqui, tá? Uma do RBD cantando e uma da Dulce cantando sozinha, que é Mi Amiga Gaviota. É uma música que é pra Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora, não sei, de Fátima de Guadalupe, alguma Nossa Senhora, não sei qual que é. E que me diste tu vida, tu amor e tu espaço. Tu nome é seu nome comum como Las Margaritas. E sobre mi boca a presencia, constante mi mente. Eles cantaram em homenagem e tal, as a Dulce depois cantou de novo, mas não é uma música deles. Mas, caralho, ficou eternizada a voz desses maravilhosos, né? Em quinto lugar, é uma música, e eu não sei porque eles fizeram. Eu não gosto muito dessa música não, pra ser sinceros. Eu não gosto muito dessa música, pra ser muito sincero. Mas, em quarto lugar, eu até escrevi aqui, a Faixa foi gravada por Maita e Christopher pro último álbum do RBD, mas não entrou na tracklist. Ela acabou ganhando uma versão em português, que chama Nasci Pra Te Amar. Eu nasci pra te amar. Que foi lançada por um grupo brasileiro chamado R2-D3. Já ouvi falar, mas nunca nem vi. Eu nasci pra te amar, bem te amar de verdade. Só de te olhar, sei que o destino é você. Que é Nasci Pra Amar-te. Em terceiro lugar, talvez seja uma das músicas que eu mais gosto, talvez a música que eu mais gosto, dessas... Não, não, porque é regalagos grandes, eu gosto muito. Mas talvez seja a segunda que eu mais gosto, que é Los Cinco Magníficos. Los Cinco Magníficos, eles cantaram em um programa lá, acho que era um reality show dos Cinco Magníficos, onde ia acontecer um monte de... lá que é um reality show, sempre acontece um monte de... E aí, no final ia ter um que ia ganhar. Era esse o reality show. Vendi, vendia fácil pro SBT. Chegava lá e falava assim, SBT, ó, tem um reality show aqui, os Cinco Magníficos, tem cinco que são magníficos. aí tem um... eles fazem uma música lá e um deles vai ganhar. Ah, agora sim! É pro Natal. Belém, campanas de Belém. péssima essa música. Em primeiro lugar, talvez a maioria não conhece, assim, chama... Becalos. Eu não sei qual foi o intuito de gravarem isso, mas o clipe meio que parece que é uma ação meio que humanitária e tal, mas não sei se era pra levantar fundos pra alguma coisa, eu não tenho certeza. Então eu não vou falar mais aqui, mas enfim, essa é uma música que eu conheço, mas não sei nem cantar, é uma música que, sei lá, acho que nunca entrou muito no meu gosto, eu vi há umas três vezes ali, não ouvi mais. Se você não conhece, é essa. Bom, já falei no começo, comenta aqui embaixo se você não conhecia alguma, se você conhecia todas, se tem mais alguma que não entrou aqui na lista, e que de repente também o pessoal não conheça, ou você tem várias, né? Vai fazer um top 10 partidões, não sei, comenta aqui embaixo também, me ajuda a te ajudar, beleza? Gente, é isso, beijo, até o próximo vídeo. Ah, lembrando, tá rolando um sorteio lá no meu Instagram de um kit do RBD, então me segue lá, segue as regras da foto oficial, tá lá, tudo explicando o que eu fiz, já fiz até um vídeo falando sobre isso, beleza? Agora sim, um beijo, até o próximo vídeo, tchau.